Patrocínio Lado Campanário Patrocínio Lado Campanário Patrocínio Lado Campanário Mais um ano feliz de casar Festejando com grande emoção O amor que você tem dedicado Me uniu mais ao teu coração Peço a Deus para todos casados Com a paz da eterna união Mais um ano passou nosso edinho Sempre alegre vivemos a cantar Este nosso modesto ranchinho Alegria, aventura sem par Deus mandou a herança de um filho Redobrou a alegria do lar Patrocínio Lado Campanário Nossa festa de aniversário Patrocínio Lado Campanário Nossa festa de aniversário